Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, o programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada TV Brasil. É sempre um prazer contar com a sua companhia e com a sua audiência. Toda a região está ligadinha agora no Coletiva da TV Unifev. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante que está em alta, que é a campanha Lê um Amigo da Criança e do Idoso. É uma campanha bastante importante que tem colaborado com muitas entidades assistenciais aqui de Votuporanga. E é uma campanha também que ajuda muitas pessoas, muitos projetos. Então a gente vai explicar direitinho aqui hoje para você como participar dessa campanha. Você não tem custo nenhum adicional. Então é muito legal, fique ligadinho aqui com a gente. E para falar sobre isso a gente começa essa entrevista com o presidente da Associação dos Contabilistas da região de Votuporanga, Flávio Curte. O Flávio que também faz parte do Conselho de Curadores aqui da Unifev. E o Flávio então vai trazer mais informações para a gente, não é Flávio? Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço esse convite mais uma vez a Unifev, a TV Unifev, né, sempre aí disponível e ajudando as campanhas. E isso é muito bom e importante e eu estou aqui à disposição. A gente agradece muito, viu Flávio? Porque essa campanha tem uma importância social, né, muito interessante. Para quem nunca ouviu falar, né, sobre essa campanha, no que consiste essa iniciativa, Flávio? A campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente, do Idoso, né, ela é uma iniciativa da Prefeitura, tá? Conta, lógico, com a colaboração da Secretaria da Assistência Social, né, através da secretária atual, que é a MEI, né. E, claro, lógico, quem realmente fomenta essa campanha voltada para a arrecadação através da Declaração de Renda, são as entidades que participam, né, dos projetos, né, disponibilizados pela Prefeitura. Então, essas entidades hoje, através de uma comissão, estão tentando sensibilizar, né, os contribuintes de Votoporanga, da região. E nós, da Associação dos Contabilistas, né, somos também uma, eu entendo, uma parte fundamental nesse caso, porque os contadores, muitos contadores fazem declaração de renda, então aí é que ocorre a destinação. Então, é uma campanha voltada para arrecadação, né, através da Declaração de Renda dos Contribuintes, sem nenhum custo, para que esse dinheiro volte aqui para o município de Votoporanga, para as entidades que participam e que possam, elas, investir esse dinheiro no cuidado com a criança, com o adolescente, no cuidado com o idoso, nos projetos sociais. Inclusive, no próximo bloco, a gente já adianta aqui que nós teremos o Gabriel, que ele faz parte dessa comissão pela Prefeitura, ele representa o Conselho, né, que cuida de toda essa destinação, então a gente vai conversar com o Gabriel também no próximo bloco, e aí vocês vão conhecer quais são os projetos que são beneficiados pela campanha Leão Amigo da Criança e do Idoso. Flávio, antes da gente continuar falando um pouquinho mais da campanha, né, eu gosto sempre de, eu falo que vamos começar pelo começo, né, A gente está aqui falando de Declaração de Imposto de Renda, mas tem muita gente que nem sabe o que é Imposto de Renda. Explica para a gente o que significa o Imposto de Renda e a Declaração do Imposto de Renda. Ah, sim. Bom, a Declaração do Imposto de Renda, que na verdade o nome técnico dela, né, é Declaração Anual de Ajuste, tá, que a Receita trata dessa forma. O que significa isso? As pessoas trabalham, são funcionários, são empregados, outras têm empresas, né, têm recebimentos e tudo mais, então essa renda que a pessoa recebe durante o ano, ela tem uma certa tributação, dependendo do caso, tá, conforme a tabela que existe, né, e então essas rendas são, de certa forma, tributadas durante o ano, que é o que a gente chama de Imposto de Renda Retido na Fonte, tá. Então, durante o ano tem todo esse processo do dia a dia da pessoa, das rendas que ela obtém, né, e o que a Receita Federal faz? Ela, agora, no mês, normalmente começa em março, né, esse ano começou no dia 7 de março, abriu, e aí eles prorrogaram o prazo, que agora é até 31 de maio. O contribuinte que atingiu determinados valores, né, ele é obrigado a apresentar para a Receita Federal o ajuste. O que é o ajuste, então? Ele vai pegar tudo aquilo que ele recebeu no ano anterior, fazer o total, lançar na declaração, e a declaração vai mostrar para ele se os valores que ele já pagou durante o ano anterior foram suficientes ou não. Aí nós vamos entrar naquela questão que a gente sempre ouve falar, que é, Ah, eu tive imposto a restituir, ou eu tive imposto a pagar, né, por quê? Porque, dependendo dos valores que ele recolheu durante o ano, ou que lhe foram retidos, né, no caso, o assalariado, ele tem o olerite, tem uma retenção na fonte, tá? Sim. Quando ele soma esse total e lança na declaração, é feita a comparação, se tudo aquilo que foi retido está dentro do limite ou não, tá? Se não estiver, ele vai ter que complementar, aí vai dar imposto a pagar, tá? Tá. Caso aquilo que foi retido durante o ano foi suficiente ou até ultrapassou, então aí ele vai restituir o valor, tá? É claro que eu estou falando de uma forma bem simplista, né? Sim, mas ficou muito claro pra gente, eu acho que é muito bacana mesmo a gente poder entender isso, porque já é tão difícil, né, esse linguajar e também fazer essa declaração, né, tem toda essa situação. E aí, o que eu preciso, Flávio, pra declarar pra receita, então, se eu sou pessoa física e pessoa jurídica? Explica pra gente. É, então, no caso, nós estamos tratando agora as declarações que serão entregues até o final do mês, nós estamos falando da pessoa física. Sim, tá. Então, como eu disse, existe uma tabela mensal, né, agora, por exemplo, uma das obrigatoriedades, o que a pessoa tem que verificar, tá? Vamos tratar um exemplo simples, que é o assalariado, ele tem o olerite mensal, aí a empresa agora, até fevereiro, entregou pra ele um resumo, ou seja, que são as informações, né, de tudo que ocorreu durante o ano, tá? O totalizado. Se esse valor ultrapassou 28.559 reais, ele passa a ser obrigado a apresentar a declaração, tá? Se ele também teve, mesmo não atingindo esse valor, mas houve retenção na fonte, por algum motivo, férias que ele recebeu, décimo terceiro, alguma coisa que aconteceu, e aí o valor ultrapassou o limite, ele teve retenção, ele também é bom fazer pra restituir esse dinheiro de volta. Além disso, existem as regras, né, que a Receita impõe para o contribuinte. Uma delas é essa, o limite, que é acima de 28.559 reais, ele tem que fazer. A outra, por exemplo, se ele teve rendimentos isentos acima de 40 mil reais, também passa a ser obrigatório, tá? O que é esse rendimento isento? Uma pessoa tem uma empresa, ela tem lucros que ela recebe, tá? Esse lucro é isento. Se ultrapassar 40 mil, obrigado a fazer. A pessoa tem investimentos na Bolsa de Valores, ela passa a ser obrigada a fazer também. Além dessas regras, se a pessoa tem bens cujos valores sejam superiores a 300 mil reais, ela também é obrigada a declarar. Os bens são os imóveis, os veículos, participação em outras empresas, as cotas de capital. Somando tudo isso, ultrapassou 300 mil com os valores declarados, então ela passa a ser obrigada, mesmo não tendo rendimento acima dos 28 mil que eu falei agora há pouco. Então, assim, são algumas regras, tá? Se a pessoa tem alguma dificuldade, ela pode recorrer a um contador, que vai auxiliar ela nisso, tá? Hoje a receita, ela tem também, disponibiliza através do gov.br, né? Que é um aplicativo que pode ser baixado até no celular. A pessoa fazendo o cadastro lá, ela consegue obter todas as informações que ocorreu durante o ano. Rendimentos, aplicações bancárias, então ela consegue, através dessas informações, observar da obrigatoriedade também, tá? Assim, falando várias coisas, né? Me parece, ah, é dificultoso? Não, é bem simples, né? É importante fazer, tá? Lembrando até assim, né? Pegando um gancho aí, muitas pessoas às vezes ligam no escritório perguntando, eu preciso fazer a declaração de isento? Até hoje ainda tem essa dúvida, né? Porque isso ocorreu há muitos anos atrás, né? Mas não, não existe mais. Se você não entrar em nenhum desses quesitos... Você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. E aí, Flávio, e se eu não declarar? Quer dizer, se eu tenho essa obrigatoriedade, mas por algum motivo eu não declarei? Tive um deslize, esqueci? Como é que faz? Quais são os problemas que eu vou enfrentar? É, isso é muito importante, porque se a pessoa perceber, ou alguém falar algo, mas, ah, você não fez, tal, vamos ver se você precisa fazer. E descobrir isso depois da data da entrega, ela tem uma multa que é de R$165,00. E mesmo assim ela vai ter que declarar? Mesmo assim, ela vai ter que fazer, apresentar, vai pagar essa multa. Essa multa, ela é gerada pelo próprio sistema, né? Então, a primeira penalização é esta, tá? Ela descobriu e logo em seguida apresentou, mas já depois do prazo. Já tem essa penalização. O pior de tudo isso, né? Não é só se fosse só a multa, né? Quando a pessoa realmente não apresenta e ela é obrigada a fazer, porque até abrindo um parênteses, a Receita Federal, ela recebe inúmeras informações todo dia, tá? Então, o indivíduo tem rendimentos de uma empresa. A empresa comunica a Receita, ela passa para a Receita essa informação. Então, a Receita sabe quanto você ganhou, tá? Quer dizer, tem outras formas da Receita receber essa informação. Através dessas informações, a Receita vai observar se aquele contribuinte estava ou não obrigado e se ele apresentou. Além disso, cartão de crédito. Toda, passou o cartão de crédito, a operadora do cartão, ela comunica à Receita Federal. Então, a Receita recebe inúmeras informações dos contribuintes, né? Inclusive, despesas médicas, a Receita fica sabendo se você gastou ou não. Plano de saúde, a Receita fica sabendo. Então, hoje, nós estamos num mundo cibernético, né? Ou seja, tudo interligado, né? Tudo interligado. E a Receita utiliza dessas informações para saber se o contribuinte deveria ou não ter apresentado. Se ele não apresentou, ela vai notificá-lo. Se ele espontaneamente entregar, ele vai pagar essa multa. Essa é a multa mínima. Por quê? Ela pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Pode configurar até um crime, né? Mais sério, não é isso? Sim, é. Eu ia falar sobre isso. Quer dizer, então, a multa de 165 é a mínima, né? Se o indivíduo, ele tem um imposto a restituir ou a pagar de um valor bem mais alto, ele pode pagar até 20% desse valor como multa. Mais acréscimos e juros e tudo mais. Além disso, vem esse problema. Se foi uma sonegação muito grosseira, vamos dizer assim, né? Coisas que realmente ele deixou de apresentar, ele pode ter o crime de sonegação fiscal. Ele pode ter também, se notificado, ele não apresentar o CPF dele ser suspenso. Então, ele não vai conseguir fazer nenhuma transação bancária. Então, assim, existem outras situações que podem atrapalhar muito a vida do cara, né? É, sai muito mais barato fazer o correto, né, Flávio? Sim, é, vamos apresentar, observar, se tiver dúvida, procura ajuda de alguém que possa ajudá-lo a, né, observar essa situação, se ele está obrigado, se ele não está, entendeu? Isso, a gente tem os contadores, né, para ajudá-los, né, como a gente já destacou aqui em algumas situações. Com certeza. E como eu faço, então, Flávio, para saber se eu preciso mesmo declarar meu imposto de renda? Você falou que tem um aplicativo, então, é isso? Ele pode usar esse aplicativo, que é o gov.br, fazer o cadastro e por lá ele vai ter as informações, mas, normalmente, de posse dessas informações que eu acabei de dizer, ou seja, ele pegou a informação da empresa que mostrou para ele que ele tem, ele recebeu mais que 28 mil no ano. Então, ele já está obrigado, tá? Essa avaliação tem que ser feita pelo contribuinte, não tem outro jeito. Ah, ele tem bens de valores superiores a 300 mil, ele tem que declarar, né? Aí que vem, se ele tiver dúvida, o contador está à disposição para ajudá-lo, né? Mas, normalmente, por essas informações, ele vai ficar sabendo ou não. Às vezes, até a própria empresa, né, num trabalho até interessante, um trabalho social, ela mesmo diz para o seu funcionário, ó, você ultrapassou o limite, você precisa fazer a declaração. Ó, você teve imposto retido, faça a sua declaração, né? Se não, realmente, passa por essa análise individual, né? De ele saber se ele teve ou não essa necessidade. Bacana, Flávio. Agora, vamos explicar para o pessoal de casa sobre a questão da campanha, ali é um amigo da criança e do idoso. O pessoal de casa tem, né, quem tem que fazer essa declaração, tem o prazo até o dia 31 de maio, tá bom? Então, está logo aí, fica esperto, procure o seu contador para saber se você precisa fazer essa declaração do imposto de renda. E aí, Flávio, se eu desejar fazer essa colaboração com a campanha, eu aviso o meu contador, qual é o trâmite? Sim. É, você pode avisá-lo, nós, né, da Associação dos Contabilistas, a gente também está desenvolvendo bem essa informação para os colegas contadores, né? Eles oferecerem, né, informarem o contribuinte, ó, você pode fazer, né, essa doação. Porque, é, quem pode fazer a doação, né? Mesmo porque quem pode fazer e não faz, não vai para o céu, né? Lógico, né? Porque não tem custo nenhum, né, Flávio? Não tem custo nenhum. É uma informação super importante essa, pessoal. Atenção, então. Se você fizer a destinação para a campanha, para a campanha, ler um amigo da criança e do idoso, você não paga mais nada por isso, você não tem um custo extra. Então, é importante a gente explicar isso, né, Flávio? Isso é importante, é muito importante. Detalhando, assim, só para a gente perceber. Existem dois tipos de entrega de declaração. Uma é que você faz utilizando uma dedução legal que é permitida, de 20% sobre o valor da renda, tá? Essa a gente chama de declaração simplificada, entre aspas, né? Porque, na verdade, tem que declarar tudo, todas as demais informações têm que estar lá. Mas ele vai utilizar essa dedução legal para pagar menos imposto ou para restituir, assim, por diante. O indivíduo que entrega a declaração desta forma, ele não pode fazer a destinação. Tá. Somente pode fazer a destinação a pessoa que faz, a que a gente chama, aquele que utiliza as deduções legais. O que que são as deduções legais? Despesas com ensino, as despesas médicas. Então, quando ele utiliza esses valores, ele passa a ser uma declaração entregue por deduções legais. Tá. Se ele utiliza os 20% como dedução, então, é declaração simples. Esse não pode fazer a destinação. Somente, então, aqueles que utilizam as despesas médicas, as despesas de ensino por deduções legais, que a gente chama de modelo completo, né? Mas a própria Receita chama declaração por deduções legais. Esses, realmente, eles podem fazer a destinação, tá? Tá. Então, essa diferenciação é importante, né? Então, não são todas as declarações que podem fazer as destinações, somente as deduções legais. E o que muda para mim se eu decidir declarar e decidir colaborar com a campanha? Muda alguma coisa? Então, a campanha hoje, nós estamos aqui até falando sobre isso, do momento que é a declaração de renda, tá? Até, assim, é bom que todos saibam, né? Que nós podemos fazer essa destinação já lá em dezembro. Começa em dezembro, é isso. No ano anterior, se você tiver uma estimativa daquilo que você vai pagar ou restituir de imposto no ano seguinte, tá? Você pode já fazer essa destinação, né? Aí você pode destinar 6% do imposto devido ou do imposto a restituir. Porque, no caso, essa parcela, ela iria para a Receita Federal, é isso? Não. Lá em dezembro, se você fizesse esse cálculo, fazer uma estimativa, ó, mais ou menos o ano, quando eu for fazer minha declaração, vai ser mais ou menos o mesmo que eu fiz o ano anterior. Então, você teve lá, vamos dar um exemplo assim, bem, né, mil reais de imposto a pagar, tá? Desses mil, eu consigo destinar 100 reais, ou, né, se for 6%, 60 reais. Tá, vamos lá, então. O que ele tem que fazer? No final do ano, ele entra no site da prefeitura, emite um boleto, e aí ele já vai fazer a opção, ó, eu quero destinar os 6% para o fundo da criança e do adolescente. Ok, vai, preenche o boleto e faz o pagamento até o dia 30, tá? Ou ele entra lá, não, eu quero destinar para o fundo do idoso. Ou eu quero destinar metade para um, metade para outro, não tem problema. Ele vai emitir esse boleto, fazer o pagamento no banco, na lotérica, e aí em janeiro ele vai lá na Secretaria da Assistência Social e pega o recibo, mediante apresentação do boleto. Esse valor que ele pagou vai direto na conta dos fundos de Votoporanga. Que colabora com as entidades. Que esse fundo é repassado para as entidades cadastradas, tá? Isso tudo através de projetos e tudo mais, que depois o Gabriel vai poder falar bem tranquilamente sobre isso, tá? Então, fazendo isso lá em dezembro, ele já cumpriu a tarefa. Aí quando ele vai apresentar a declaração em abril, ele vai pegar esse boleto e informar lá que ele já fez a doação, fechou a questão. Importante fazer lá em dezembro, o dinheiro já vem direto para a conta dos fundos aqui de Votoporanga. Ó que bom isso, né? O dinheiro já está aqui. Se ele não conseguiu, esqueceu, não lembrou de fazer isso no final do ano, ele não teve segurança se aquele valor que ele poderia fazer a destinação está correto ou não. Então, por um motivo ou outro, ele não fez o boleto lá no final do ano. Então, agora na declaração de renda, a própria declaração tem o campo destinado a isso, tá? Então, ele preencheu a declaração, está tudo ok, beleza. Ah, deu imposto a pagar. Aí ele vai lá numa aba, que é destinações diretamente na declaração de renda. Clicou lá, já vai abrir a tela, fundo da criança e adolescente, fundo do idoso. Clicou na opção, aí nesse momento ele é limitado a 3% para cada fundo. Então, é importante. Ele pode doar o 6%, destinar o 6%, mas ele vai colocar simplesmente, ou seja, eu vou 3% aqui e aqui. O próprio sistema já mostra o valor que ele pode fazer a destinação, tá? Até na declaração está escrito doação, né? E a gente tem na cabeça que doação, eu pego o dinheiro do meu bolso e dou, né? Não, na verdade a Receita Federal coloca doações, mas a gente usa o termo destinação. Por que destinação? Porque eu tenho o imposto a pagar. Você já tem o imposto a pagar. Já está ali, é fato. Eu vou pagar mil. Sim. Ok. Consegui destinar 100 reais. Eu continuo, vou pagar 900 para a Receita e 100 para a entidade. Não tem uma crescima, né? Para o fundo, né? Então, nem um centavo a mais. Por isso que eu falo, ó, quem não fizer, é porque não quer ir para o céu, né? Falta de vontade, né? Porque as entidades estão necessitadas desse dinheiro, né? Isso é muito importante para ajudar, para fomentar todas as práticas que elas já fazem. O Gabriel vai explicar depois. É muito importante que tudo isso é feito através de projetos. É uma coisa muito séria, entendeu? É fiscalizada. Então, o destino é realmente para a entidade aplicar nas pessoas necessitadas, tá? Muito legal, Flávio. E aí, pessoa física e jurídica pode colaborar com a campanha ou no momento? Sim, é. É que hoje a gente está falando mais da física, né? Pelo momento, tá? Mas, daquela forma, ou seja, se você vai chegar no final do ano e a pessoa física faz o boleto e recolhe, a pessoa jurídica, ela, somente aquelas que fazem a opção pelo lucro real é que podem fazer a destinação, tá? Então, as empresas que são optantes do Simples Nacional ou do lucro presumido, que é outra forma de tributação, essas não podem fazer a destinação. O que é o lucro real? É a empresa que apura o imposto a pagar, o imposto de renda a pagar, através do balanço. Então, somente essa empresa pode fazer a destinação. E como que funciona para a pessoa jurídica? Vamos exemplificar. A empresa, ela fecha o seu balanço trimestralmente, por exemplo. Ela apura o imposto devido. Desse valor, ela pode destinar 1%. Então, ela já não é como a declaração de renda da pessoa física. Ela já vai, através do seu balanço, apurou o imposto devido, 1% desse valor, ela vai destinar para a entidade. Aí, ela já vai preencher o boleto e fazer o pagamento. Legal, Flávio. Então, a pessoa jurídica pode e isso é uma outra campanha que a gente precisa viabilizar na cidade. Nós temos inúmeras empresas aqui que são optantes do lucro real, que poderiam fazer a destinação e, às vezes, por falta um pouco de conhecimento, acabam não fazendo. Então, nós vamos depois, né, terminar dessa campanha agora da declaração pessoa física. A comissão do Leão Amigo vai intensificar em cima dessas empresas, conscientizando e tudo mais. Isso. Para você ir de casa, se isso tudo é muito complicado, é muito simples. É só você falar com o seu contador. Falar, quero ajudar a campanha Leão Amigo da Criança e do Idoso. Pronto, acabou, né, Flávio? É, claro. Não tem custo extra, não tem mais nada. Sim, não tem. Até o dia 31 de maio, então, você colabora com as entidades de Votoporanga. Exatamente. E aí, Flávio, uma pergunta muito importante. Tem muita gente que tem receio de colaborar com a campanha porque fica com medo de ter algum problema com a declaração, né? Vamos colocar assim. O que você pode nos dizer sobre isso? Essa pergunta é importante porque até hoje a gente ouve isso ainda, né? O que ocorreu é que quando lá iniciou, lá 10 anos atrás, tá? A Receita Federal, existia uma portaria, né, que disponibilizou essa destinação. Só que lá no início era feito somente até o final do ano pelo boleto, né? Pelo pagamento diretamente para a entidade, diretamente para o fundo, né? Para os fundos da criança ou do idoso. O que aconteceu no primeiro e um pouco no segundo ano? A própria Receita, ela não conseguiu controlar esses pagamentos. Então, a pessoa fez o pagamento, informou na declaração de renda dela o pagamento e a Receita não conseguiu identificar isso. E aí ela notificava o contribuinte dizendo, ó, você pagou o imposto a menor. Mas, na verdade, ela não pagou a menor, ela destinou uma parte para os fundos, né? Mas isso foi muito facilmente resolvido. A gente informava para a Receita o pagamento e já era resolvido o problema. Foi resolvido o problema na época lá, 10 anos atrás, tá? Depois, a própria Receita, né, observando esse problema todo, ela mesmo passou a disponibilizar na própria declaração de renda que você imita o DARF e faça o pagamento. Que é feito até hoje. Depois dessa fase, lá no início, né, 10 anos atrás, nunca mais nós tivemos problema nenhum. Eu nunca tive mais problema nesse sentido, com nenhuma declaração que fez a destinação. Então, isso é mito. Não tem problema, tá? Pode fazer tranquilo. Como eu acabei de explicar agora há pouco, o próprio sistema já te mostra como fazer. O próprio sistema já gera o DARF da destinação. Lembrando, sem nenhum centavo a mais. Esse DARF vai ser pago no banco e acabou. A Receita já vai receber lá esse dinheiro. E aí, no ano seguinte, ela envia para a cidade, né, ou para os fundos, né, da qual foram destinados. E até lembrando desse detalhe da cidade, né, quando você acessa lá para fazer a destinação e você coloca o valor, você escolhe lá o município de Votoporanga. Como eu disse, você tem lá o fundo da criança ou do idoso, você faz a opção. Então, e lá aparece todos os estados do Brasil e todos os municípios do Brasil. Então, se você conhece alguém de outra cidade que não tem para onde destinar, peça para colocar Votoporanga. Qualquer cidade pode fazer a doação para Votoporanga, né. As cidades do entorno aqui, que não tem ainda constituídos os fundos da criança, do adolescente, do idoso. Esses contribuintes dessas cidades também podem entrar lá, clicar Votoporanga, colocar fundo do idoso lá e pronto. Que interessante, né. Então, assim, de qualquer lugar do Brasil, você pode mandar dinheiro para cá. Então, se você sensibilizar alguém, ó, você não está fazendo, faz para cá, ajuda a gente aqui e tal. Então, o pessoal aí, vamos dar exemplo, de Parise, por exemplo, o cara está fazendo a declaração. Ele pode entrar lá, Votoporanga, fundo do idoso ou fundo da criança. Então, assim, o Brasil inteiro pode fazer isso. Por isso que é importante, e é importante nós estarmos aqui agora, para o pessoal entender e perceber o quanto nós estamos deixando passar de dinheiro que poderia voltar para nós aqui e que nós não fazemos. Com certeza, Flávio. A gente poderia estar ajudando muito mais o pessoal, muito mais. Votoporanga é uma cidade rica, uma cidade grande, e a gente precisa realmente dessa colaboração e dessa conscientização. Então, por isso, essa nossa informação aqui. E eu te agradeço muito, viu, Flávio? Agradeço muito a sua presença aqui hoje. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco com o Gabriel, que é da Prefeitura de Votoporanga, e aí ele vai explicar para a gente sobre esses projetos sociais. O que, de fato, é feito com esse dinheiro todo que vai através da campanha Leão Amigo da Criança e do Idoso. Muito obrigada, viu, Flávio, pela sua presença aqui hoje. Eu, novamente, agradeço em nome da Associação dos Contabilistas, agradeço à TV Unifev por disponibilizar esse tempo, que é em prol de uma causa muito nobre. Muito nobre. E a gente parabeniza os contabilistas, a associação, que desempenha esse trabalho importante aí de conscientização, né? Muito obrigado. Muito legal, Flávio. Muito obrigado. A gente volta, então, no próximo bloco, continuando aqui esse tema sobre a campanha Leão Amigo da Criança e do Idoso. Estamos de volta com o Coletiva da TV Unifev, falando hoje sobre a campanha Leão Amigo da Criança e do Idoso. O prazo para a destinação para essa campanha se encerra agora dia 31 de maio, tá, pessoal? Então, a gente está aqui falando sobre essa campanha. Se você ainda não colaborou, preste atenção aqui nesse recadinho, que é super importante. Eu estou aqui agora com o Gabriel Cordeiro de Lima. Antes, a gente falou com o presidente da Associação dos Contabilistas e agora com o Gabriel. O Gabriel é o secretário executivo, responsável pelos conselhos que cuidam da destinação dessa campanha, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, né, Gabriel? Então, muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Fabíola, por estar participando. Gabriel, conta pra gente, então, você que está aí acompanhando toda essa campanha, né, está divulgando na mídia sempre, todos esses períodos, já veio por diversas vezes aqui na Rádio Unifev. Conta pra gente qual é o balanço até o momento dessa campanha e está dentro das expectativas de vocês? Sim, Fabíola, o balanço é muito bom, né, agora com a retomada da economia, a retomada gradativa dos serviços, né, a expectativa é muito boa agora pra desenvolver os projetos, né, buscando, as entidades estão buscando esses recursos, até porque, vindo nesse momento de pandemia, trazer uma qualidade melhor do serviço. Com certeza, Gabriel. E a gente, então, tem arrecadado bastante, mas você acha que ainda poderia ser mais que isso? Sim. Em relação a outros anos, talvez? É, agora, assim, a expectativa é muito, muito boa. Votoporanga, ela tem uma, vamos lá dizer assim, uma quantidade muito grande de arrecadação, passando aí de mais de milhão de reais na conta, né, e, então, assim, a busca, um trabalhinho do formiguinho, na realidade, né. Essa declaração que você fala, quer dizer, de maneira geral, né, não pra campanha ainda, né. Isso. O Votoporanga tem uma potência de estar destinando mais de milhão pra conta de ambos os fundos. Conselho da Criança e Adolescente, tanto pra o Conselho do Idoso. E aí você vê, né, o quanto é importante colaborar com essas entidades, né, Gabriel. A gente tem em Votoporanga inúmeras entidades que dependem desse recurso, que colabora muito com diversos públicos, né. A gente tá falando aqui especificamente de criança, idoso e adolescente, mas, enfim, é um trabalho de muita credibilidade. A gente tem diversas entidades de muitos anos aqui em Votoporanga. Então, quer dizer, o Votoporanguense precisa colaborar, né, Gabriel. É esse o recado nesse momento, né. É o recado, né, a sensibilização, né, pra aquele contribuinte que vai fazer a sua destinação, ou vai pagar o seu imposto de renda, que ele possa pegar aquele percentual e destinar pra um fundo, né, tanto da criança como do adolescente, como o do idoso. Ele não vai pagar nada mais por isso, não tem custo algum apenas fazer uma destinação. Exatamente. Às vezes é só você, às vezes não, é isso, né, você informar pro seu contador o seu desejo de colaborar com a campanha. O Flávio esteve aqui no bloco anterior e explicou toda essa parte técnica, né, Gabriel, de declaração. Precisa declarar o imposto de renda, é um dever do cidadão e também colaborar com as entidades. Mas é aí que tá, Gabriel, na tua opinião, dentro do seu conhecimento, por que muitos ainda não colaboram? É uma pergunta que a gente, nós fazemos, né. Porque, Fabiola, tem assim, uma grande expectativa, todo ano, né, um trabalho que se faz antes do término de cada ano, lançada a campanha pra estar sempre sensibilizando os destinadores, em dezembro ou antes de dezembro, e sempre, vésperas de entrega e declaração, a campanha, ela vai trabalhar, tanto o conselho, né, um e o outro, vai trabalhar a sociedade pra que fixe a, que ele possa destinar, né, que ele já tenha no seu hábito, né, de fazer essa destinação. Inclusive aqui em Votuporanga, né, Gabriel, é importante a gente falar também que vocês têm até uma comissão montada pra isso, né, do tão grandioso que é essa iniciativa, né, grandiosa. Foi montada uma comissão entre os dois conselhos, né, com parceria, através da Unifev, do Conselho Regional de Contabilidade, né, como se viu agora, o Flávio, que é parceiro, todos os contadores são parceiros dessa campanha, aí temos a Associação Comercial, OAB, enfim, todos esses estão bem à frente, né, contribuindo com a sensibilização pra estar fazendo a arrecadação, aumentar essa arrecadação. É uma campanha séria, quer dizer, que envolve toda a sociedade de Votuporanga, né, então, realmente, o cidadão, ele precisa colaborar e ele pode ficar tranquilo que o dinheiro dele vai ser bem ingerido, né? Bem, olha, o fundo, os fundos, né, ele tem uma gerência de tudo que arrecada, Fabiola, ele possa, ele faz um plano de aplicação, né, o governo, né, o tanto municipal, ele faz a prestação de contas para ambos os conselhos, o conselho aprova o que tem na conta, o que foi arrecadado, cria-se um plano de aplicação, como o conselho vai gastar, quanto vai repassar para a entidade, quanto vai para um conselheiro que pode ir para uma conferência municipal, estadual, né, agora com essa retomada, então ele faz a prestação de contas desse recurso que está no fundo e quanto vai repassar para as instituições. Isso é bacana também da gente explicar, para o pessoal entender o quanto essa campanha é séria, né, ela tem toda uma gerência, né, por trás, uma gestão, né, disso, então, quer dizer, são fundos separados, fundo da criança e do idoso, do adolescente e o fundo do idoso, e aí o conselho é que faz essa gestão, Gabriel, como é que esse dinheiro chega de fato para as entidades, para esse grupo que precisa? Os conselhos, ambos, né, eles lançam um edital de chamamento público, né, então eles lançam para as instituições que têm inscrição, são certificadas em ambos os conselhos, que possam estar apresentando projetos, né, para desenvolver aqueles eixos conforme o edital, tem as faixas etárias e os valores de cada projeto. Então, a entidade, ela busca esse recurso através desses editais, para fortalecer os serviços que elas prestam para a sociedade. Ah, tá, então quer dizer, a entidade inscreve esse projeto, apresenta um projeto primeiro, e depois ela recebe o recurso para colocar esse projeto em prática, né, basicamente é isso? Basicamente, a comissão aprova, analisa, ok, se precisar fazer alguma adequação, né, chamada a entidade, faz a adequação, mas aprovado o projeto é repassado para as entidades. Tá, então, o recurso que é destinado pelo cidadão chega diretamente para essas entidades e colabora bastante. E agora, Gabriel, para a gente entender, quais, dê alguns exemplos para a gente desses projetos, né, quais seriam esses projetos que já foram colocados em prática até o momento? Nossa, são vários, é emocionante falar dos projetos que são ofertados pelas entidades, né, idosos, né, as entidades que trabalham com os idosos, tem os projetos de busca de histórias antigas, de contos, que vão resgatar a autoestima deles, né, aí tem dança, né, já para criança e adolescente é diverso, né, como é uma política integral que vai trabalhar o esporte, cultura, lazer, tem projetos, né, tem instituições que lançam aquele projeto de dança, arte cênica, né, as danças clássicas, como o balé, na especial, né, tem as instituições que trabalham com as crianças especiais, então, temos lá um jardim, tem aquele lago, tem um jardim sensorial, aonde, né, os atendidos passam por, pelas sensibilizações, tanto de olfato, né, do toque, o tato, então, são projetos que cada município se conhecer, as instituições, saber que aquele dinheiro que iria para o governo federal está aqui em Votuporanga, as instituições, as entidades que são prestigiadas e ficam aqui no nosso município. Quer dizer, são projetos de atendimento à saúde, de atendimento à cultura, de atendimento ao social, não é? Gabriel, relaciona algumas dessas principais entidades hoje que são beneficiadas pela campanha. Ah, temos, assim, vou falar, são 18, né, vamos lá, são 18 serviços, são 15 entidades assistenciais, 11 delas pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, com dois serviços, né, que serviço é esse? É o do acolhimento institucional daquela criança, que o juiz, né, faz aquela tratativa, e as medidas sócio-educativa. São dois serviços que o Conselho também faz o aporte para essas. Para o Conselho do Idoso, são quatro instituições, delas são três lares, né, que cuidam, são as instituições que ficam com os idosos, né, de longa permanência, ou seja, eles dormem, moram lá, e um serviço, né, que é o serviço onde, como se fosse uma creche do idoso, o idoso passa o dia inteiro, mas volta para a sua casa. Então, no total são 11, perdão, são 18 instituições que são beneficiadas. Algumas delas, a gente tem a APAI. A APAI, Tia Marlene, Casa da Criança, Centro Social, Lafri Arnaldo, temos o Irmão Mariano Dias, Caminho de Damasco, La Celina, enfim, são inúmeras, são... E são muito tradicionais, né, Gabriel, isso que é legal a gente contar, né? Fazem promoções, né, a sociedade voto por anguense ajuda de uma forma singular, tanto na contribuição, como comprando alguma promoção que as instituições realizam. É, e isso que é muito bacana, né, às vezes as pessoas vão colaborar com alguma coisa e não sabem direito para onde o dinheiro dela está indo. E, quer dizer, então a campanha Lê um Amigo, ela realmente garante, né, que esse dinheiro chegue, né, porque são instituições de muita tradição aqui em Votoporanga, né, de muita história. Tem umas aí com mais de 30 anos, né, a gente já recebeu aqui vários representantes de entidades assistenciais e eles nos falam, né, o desafio que é cuidar de uma entidade, o desafio que é levar a educação para tantas famílias que precisam, né, Gabriel? É, esse recurso é de uma importância muito grande para as instituições, é um plus e algo a mais, né, eles podem contratar profissionais para executar uma oficina, esse projeto, é, como muitos falam, é uma cereja do bolo para as instituições, é algo fantástico. É legal a gente destacar também, Gabriel, que para o cidadão ele não tem um custo extra para fazer essa destinação, né? Não, sem custo algum, pelo contrário, né, ele apenas vai destinar o que ele iria pagar, né, para o governo federal, né, para o imposto de renda já apurado, deduzido, um percentual ele apenas vai destinar. Eu tenho para pagar X, continuo o mesmo valor, apenas vai destinar para o fundo. E aí é só comunicar, vamos deixar mais claro aqui novamente, é só comunicar ao seu contador, né, no momento de fazer a declaração do imposto de renda. Isso, comunica o contador que quer fazer a destinação, tem um processo, Fabíola, assim, até dezembro ele pode entrar no site da prefeitura, realizar o cadastro, gera um boleto de pagamento para ambos os fundos, ele pode escolher, né, e solicita o recibo ao conselho que ele destinou, né, para ele apresentar na declaração. E na entrega da declaração, ele pode estar conversando com o contador que ele faz a destinação na entrega da declaração. Então é simples, sem custo algum, não acrescenta em nada. E o prazo se encerra agora dia 31 de maio. Perfeito, dia 31 de maio, temos aí a entrega da declaração do imposto de renda. Tá, então tem tempo ainda, tem um tempinho aí. E, Gabriel, é importante também a gente pensar sobre a questão da pandemia, né, o quanto essas entidades, a missão delas se tornou ainda mais valiosa nesse momento, nesses últimos anos aí que a gente enfrentou uma crise, né, muito grave, né. Ok, isso é importantíssimo. Ambos os conselhos agora lançou o edital, dia 2 de maio agora, para que as instituições apresentem esses projetos, né, já está em execução, para realmente trazer e resgatar, né, o que foi perdido aí durante esses dois anos, né, as sequelas, né, do Covid-19, né, com essas instituições que precisam apresentar para a sociedade a busca e sair da situação que passou. Legal, Gabriel. Deixa então um recadinho para o pessoal de casa também poder colaborar e ficar consciente aí dessa importância. Todos aqueles que fazem a destinação, que lembrem, né, na entrega da declaração, ele possa estar lembrando das instituições que representam aqui Votoporanga, uma parte desse imposto que você vai estar pagando vai estar destinando. Então, não só Votoporanga, mas qualquer um, em qualquer local onde você esteja, que faz a tua declaração pelo modo completo, que você possa escolher o município aqui de Votoporanga e destinar para as nossas instituições. Tá certo, Gabriel. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A gente deseja sucesso. Você sabe que a Rádio e a TV Unifeb estão de portas abertas aqui para vocês. Sempre que possível, volte, que a gente deixa frisada essa informação, porque às vezes é realmente falta de informação, né, Gabriel? Falta de informação. Muito obrigado. É um espaço fantástico de informação, né, para todos tenham essa consciência, sensibilização. Fabílio, muito obrigado por estar participando. A gente agradece mais uma vez e deseja sucesso. Tomara que a campanha consiga arrecadar bastante nessa retinha final aí. Muito obrigada. Então, até dia 31 de maio, viu, pessoal? Procure o seu contador e se informe sobre a declaração do Imposto de Renda e também a colaboração para a campanha Leão Amigo da Criança e do Idoso. Eu agradeço muito a sua companhia e mais um coletivo da TV Unifeb, a gente trazendo sempre os melhores temas, os temas mais atuais que estão em debate aí na comunidade. Então, o Voto Poranga tem essa transmissão pela TV Unifeb para toda a região também. Você continua com a nossa programação e na próxima semana voltamos com um novo tema. Ah, e deixa o seu recadinho aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Mande um recado, diga quem você gostaria de ver aqui, qual o tema que você gostaria que a gente abordasse no coletivo. Muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho e até a próxima semana. Tchau, tchau!